Olha só, na semana passada nós mostramos aqui no nosso SBT Interior que uma agência bancária do centro de Rio Preto foi assaltada. Segundo a polícia, cerca de 70 mil reais foram levados. E temos novidades desse caso com a repórter Melissa Alcântara que tem as informações pra gente. Bom dia, Mel. Olá, Casagrande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, até agora há sete pessoas que de alguma maneira estariam envolvidos nessa ação criminosa já foram identificadas pela polícia, um trabalho aí da inteligência aqui da polícia, da delegacia Dig Dizzi. E eu estou aqui com o delegado, doutor Alceu Lima de Oliveira Júnior, que vai contar pra gente como é que foi esse trabalho, doutor. Desde a data em que ocorreu o crime, o pessoal do setor de inteligência e apoio policial esteve na agência e conseguiram identificar, viram as imagens fornecidas pelo Santander no próprio local e a partir daí começaram a monitorar o pessoal pela cidade de São José do Rio Preto até que conseguiu a identificação de três, posteriormente a identificação de mais dois assaltantes e finalmente o sexto integrante que compareceu aqui em São José do Rio Preto para a prática do crime. E aí vocês começaram os trabalhos de campo e chegaram a Londrina, foi isso? Isso, todos os assaltantes são de Londrina, Paraná. Como eles são conhecidos no estado do Paraná, eles não cometem mais crimes lá e escolheram o interior do estado de São Paulo para a prática de crimes. E lá na cidade, uma situação chama a atenção de vocês, aquele bairro, o que ele tem de especial? O pessoal falou que no bairro, o Jardim Leonor é um bairro que tem vários assaltantes de banco. Quer dizer, um bairro de assaltantes e eles tinham também um modo de agir bem moderno, como é que funcionava? Segundo, conseguimos também através dos policiais de Londrina, eles têm um grupo de WhatsApp, é jogado nesse grupo, a gente vai praticar um roubo em São José do Rio Preto, quem tem interesse e disponibilidade para ir. Aí a pessoa se prontifica e participa do crime. Tá ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. E de acordo aqui com a polícia, pelo menos 25 assaltantes estariam envolvidos em todas essas ações criminosas, não só aqui em São José do Rio Preto, como em outros locais também, em Casa Grande. Tá certo, Melissa, obrigado pela participação, agradeço também ao doutor por entrar ao vivo com a gente aqui no nosso SBT Interior.